Música Eu vou chamar Mestre Galo Preto Música Bate o pandeiro, balanço, dança, deixa da bomba zoar, e vamos até de madrugada Bate o pandeiro, balanço, dança, deixa da bomba zoar, e vamos até de madrugada Música Vamos lá, calma no corpo Música 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 Eu danço hoje, danço mais você, linda Eu danço hoje, danço mais você, linda Aí o trupé Ele não tem doce, dança de madrugada numa roda de pisada E não mais de derrubina, pega esse prato Seu mundo lá tem o tempo, faz o que vira o que O fiado da bobina, que não tem doce Dança de madrugada numa roda de pisada Madeira brinda, pega esse prato Seu mundo lá tem o tempo, faz o que vira o que O fiado da bobina É o trupé É o trupé, é o mais fogo do meu marido É o mais fogo, né? É o mais fogo, né? É o mais fogo, né? E o trupé de cavalo O dia cancela bater O meu lindo amor Ai, 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 ai Deixa eu vencer Segura o corpo negrado Vamos lá. Segura o corte. Negra no seu rebolado. Segura aqui. Segura aqui. Segura o corte. O caboclo quer vazia. Segura o corte. O caboclo quer vazia. O meu desvamor, ai 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 do meu ventre O meu desvamor, ai 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 do meu ventre Fica negada, deixa poeira sofrer Veja minha amada, dá vontade de me torrir Veja minha amada, fiz a negada, deixa poeira sofrer Veja minha amada, dá vontade de me torrir 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 Pra te levar eu não posso, Morena Pra te deixar tenho pena, Morena Ô, mas, ô, mas, ô, mas, ô, mas, ô, morena Pra te levar eu não posso Pra te levar eu não posso, Morena Pra te deixar tenho pena Mato, 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 Mato Mato, 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 Mato